Abertura Já posso abrir? Não, 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 não Tá bem, pode abrir Tem certeza? Sim, abre meu amor Tá bem Você gostou? Claro que eu gostei, mas de quem é? Por que tem a chave? É que a Aurora me pediu antes de viajar Pra eu cuidar e aproveitar a casa Enquanto ela está na Europa com o pai dela Então, estamos sozinhos? Absolutamente, meu amor Sozinhos, eu e você Numa casa como... Como a que um dia teremos Bom dia, senhorita Estava à sua espera A piscina já está limpa O jardinheiro já foi E a manutenção já foi feita Precisa de algo mais? Não, obrigada Pode andar pela casa para conhecê-la Depois Bom, estarei por aqui Qualquer coisa, estou na minha casa Com licença Achei que estávamos sozinhos O que você acha? Essa casa não é linda? É, é linda Mas o importante para mim é estar com você Ah, eu sei Mas você não pode negar que Que esse lugar é pra se aproveitar Olha a decoração É tudo tão lindo Ai, é um jeito de viver tão diferente do nosso, né? É, mas... Hoje vamos esquecer tudo e nos divertir Você e eu e mais nada É, nós temos que aproveitar Que estamos aqui E viver nessa casa Como se fosse nossa Eu quero pelo menos um beijo Em cada um dos quartos Hum, bom Nesta casa deve ter pelo menos O que você acha? Cem quartos? Assim que eu gosto Mil Dois mil Três mil Quatro mil Cinco mil Quantos você quiser, meu amor E olha, a gente tem que Tem que aproveitar essa casa O tempo que a Aurora estiver fora do país É um convite pra vir muitas vezes? É claro E tomara que a minha amiga demore muitos anos pra voltar O suficiente pra você ter dinheiro e me comprar uma casa como essa Ué, não quer mais nada? Ué, é o mínimo que eu mereço, não acha? Tereza Eu quero compartilhar minha vida com você Eu também Você vai ver que juntos vamos construir muitas coisas, meu amor Eu sei O que eu mais queria era poder casar com você agora mesmo Mas ainda não tenho nada pra te oferecer Antes eu preciso terminar a faculdade, trabalhar muito E fazer uma boa carreira, Mariano Eu sei que não vai ser fácil, mas você tem tudo pra conseguir, meu amor É, é, eu sei, eu sei, mas a profissão que eu escolhi é muito longa E o que nós queremos não se consegue tão rápido Por isso eu te pergunto, Tereza Está disposta a me esperar? Meu amor, pra mim tudo é mais fácil se você estiver ao meu lado Eu sei, Mariano Eu vou te esperar, porque eu sei que você vai dar um jeito pra que essa espera seja mais curta Sim, sim, muito, muito curta Porque quando você e eu estamos juntos, o tempo passa muito rápido Obrigado por estar ao meu lado e por me apoiar, meu amor Não, não Não, não. Nos convertimos uno Siendo dos Mi vida se obscurece Cada vez Que te pierdes Y aunque después Regreses No lo puedo cambiar Este amor Por ti se ha vuelto Inevitable Eu te amo tanto, Mariano Não, não estou aqui, eu Que no puedo Dejar de amarte Aunque tenga mil razones Para odiarte Yo no puedo Dejar de amarte Por culpa de este Tonto corazón cobarde Por culpa de este Tonto corazón Yo no puedo Dejar De amarte Eu te amo, Teresa Eu também Eu quero ser Su amo, Lima Que no puedo Dejar de amarte Aunque tenga mil razones Para odiarte Eu não puedo Dejar de amarte Por culpa de este Tonto corazón cobarde Por culpa de este Tonto corazón Eu não posso Eu não posso Dejar De amarte De amarte Amém.